O público é o leitor da Folha, a Ilustríssima faz parte da Folha, não pode nem deve ser lida isoladamente. Então, ela procura, dentro da Folha, oferecer para o leitor do jornal um espaço mais de reflexão, de narrativas longas, de ensaios que têm uma densidade maior do que o resto do jornal não tem. Além disso, do ponto de vista gráfico, o jornal é muito marcado pela fotografia, a predominância da fotografia. O texto não contraponta isso, oferecendo ilustração, desenho, um tipo de material gráfico diferente. Mas as longas narrativas, as longas reportagens, ali é o nosso objetivo, de fornecer esse tipo de leitura bem completa para o leitor da Folha. Olha, eu não sei se ele vai migrar, ele pode usar as duas coisas. Já virou um lugar comum dizer que a televisão não matou o cinema, o cinema não matou o teatro, a fotografia não matou a pintura. Então, quer dizer, podemos todos consumir textos em diversas plataformas. Inclusive, a Ilustríssima certamente é muito lida na internet. A gente tem visto matérias que a gente atualiza diariamente, algumas que a gente abre da edição impressa, elas são, muitas vezes, têm um sucesso enorme na internet. A grande questão é a qualidade da narrativa. A novidade, o encadeamento, o texto sedutor. Isso é o que vai fazer o leitor ler um texto longo. Porque o texto longo, em si, não significa nada. Quando você oferece um texto sedutor, você pega desde o primeiro parágrafo o seu leitor e vai chamando, e vai dando informação, e encadeando, e interessando o seu leitor, ele chega até a última página. Então, se esse texto, desde a primeira linha, não é sedutor, o leitor abandona na hora. Ninguém enfrenta duas páginas de massa de texto de jornal por boa vontade com o editor ou com quem quer que seja, entendeu? Então, eu acho que a gente tem a obrigação de oferecer esse texto de alta qualidade, de alta qualidade de informação e narrativa também. A cultura é um mercado, ela tem interesses econômicos, existe um interesse político também na cultura. Tudo isso a gente tem que ficar atento, e a gente tem sido atento a isso. A própria Ilustríssima, que não é um caderno diário que acompanha o dia a dia da política cultural, teve alguns pontos ali que a gente conseguiu discutir, tanto no setor privado, por exemplo, o prêmio Jabuti, aquela história do Chico Buarque, do Eugênio Silvestre, saiu na Ilustríssima, como do setor público, por exemplo, a sucessão na casa de Rui Barbosa, quando o Emir Sader ia ser nomeado, deu uma entrevista polêmica. Quer dizer, essas duas esferas, a Ilustríssima fica vigilante para enxergar e mostrar quais são os conflitos de interesse. Só que estamos no mercado cultural, existem lançamentos de livros, o leitor consome livros, o leitor quer saber as novidades, quer saber se vale a pena. Eu sou, como editor, uma espécie de filtro do leitor. Eu vou recomendar para ele uma série de leituras, oferecer em primeira mão textos importantes. Isso é uma indústria, tem interesse, sim, como a indústria de todos os outros bens que são objetos de cobertura dos outros cadernos, da Folha.